Fala meus nubizinhos, como é que vocês estão? Seguinte ó, hoje eu vou fazer um vídeo de simplesmente o melhor jogo de luta mobile que existe O jogo ele tem muitos modos, tem o modo história, tem o modo versus, tem modo diário, evento diário Mas pra ficar mais fácil e tranquilo e também lutar contra máquina, não é tão divertido Eu irei lutar contra jogador, eu vou jogar no modo versus aqui nesse jogo Graficamente o jogo ele é maravilhoso porque todas as suas artes são feitas em 2D E como é um pouco tarde da noite, pode ter uma dificuldade ali em encontrar jogadores, tá ligado? E outro problema também é que a minha internet é uma merda, então eu com certeza vou lutar lagado Mas tudo bem, se eu conseguir vencer estando lagado, quer dizer que eu sou muito bom ou meu inimigo é muito ruim Mas mesmo assim, eu recomendo você jogar esse jogo, esse jogo realmente ele é maravilhoso Tem pra Nintendo Switch, tem pra celular e cara, você não vai se arrepender É maravilhoso, o celular ele é gratuito, pesa menos de 2GB, então vai fundo, o jogo é bom Aí, baixou Oi, meu chata Hora do combate final Aita, que frio dá Ai, ai, ai Solte minha camisa Pelo amor de Deus, lisei, malha Tô travando, meu Deus Pegou, pegou o combo, acabou, 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 porra, acabou A feita que, a feita que, a feita que, a feita que, a feita que acabou Porra Para a minha marca O maluco tava espancando Ih, caralho Eita, tô travando também, pô, aí fica fácil Surprise, motherfucker Ai, cachorro Olá, Marilene Para Tira que eu vou cagar, tira Vai subir Vai descer Ó, aí o cara acabou com a minha expectativa de vida, véi Esse, esse símbolo Me, me traz lembranças Vai lá, peste Vai lá, bicho O bicho é bom mesmo, pô O bicho é desconiciado Rápido, virado na desgraça Receio Tá, já foi Eita, porra Beleza Opa, tem até essa porra aqui Grito da morte Ganhei Travando que só, caralho E por que não, afinal Amigo, deixa eu começar Deixa eu jogar também O jogo é cedo Pra você que comprou o de hoje O meu e o seu Que eu não posso jogar Filha da puta Ó, pra isso aí Passou um milhado do meu vídeo Ó, pra esse, véi Que cabe escroto Dá desgraça Eu disse a você Que esse bicho é escroto pra caralho Eu vou pedir uma revanche pra ele Porque Pô, ficou um a um, né Vamos ter aqui uma revanche E ver quem ganha o que ganha o melhor Filha da puta, irmão O covo aqui é feroz, hein Aqui não para Cachinho ali, ó Poxa que encaixa aéreo, porra Já foi Caramba E ó E ó, porra Já garro pela cabeça Eu não gosto Ô, desgraçado Ah, cê é da mãe Me solta, por favor Filha da puta, mano Não, desgraçado Agora sou eu e você, meu gostoso Ué, faca Ué, faca Ué, faca Ué, faca Ué, faca Eita Cop da hora Ô, ô, que mentira do cacete, meu irmão Eu vou Eu vou morrer Estão fora daqui, tá ligado, meu irmão Oi, meu chapa E afasta pra lá, boi, rei, nois Ô, meu especial Ih, meu especial Pai nessa porra Porra, não dá não, velho O cara bate de todo De todo jeito Tem porra essa de personagem, velho Como é que os caras criam uma porra dessa? Fudeu, não é possível Se não morrer agora, mas mais nunca É, mano, eu tô fudido Tô É Acabou pra mim Não tem muito o que eu fazer aqui, não Acaba, pelo amor de Deus Acaba, pelo amor de Deus Acaba Porra de como dá pra isso, foi isso Hello Nossa, tira a mão de mim, meu irmão Opa Tá bom, tá bom Eu não vou aguentar mais Mas que porra é essa? Ai, que delírio Ó o pau quebrado, tá aí, tá boa Ah, arrombado Ai, ai, tomei, tomei, ai, tomei Meu irmão, o que é isso, maluco? Miao Miao Caralho velho, o caba não quer morrer não O caba não quer morrer, o caba é imortal Eu invoco a sua mãe Mas nem fudendo O cop não pega Ah, filho da mãe Vem me ajudar, porque eu estou morrendo O caçaco está me matando Matei, porra Cala a boca Acaba, pelo amor de Deus Acaba, pelo amor Para, filho, para, filho Eita, porra Ai, meu Deus do céu, vou perder o jogo É, puta que pariu Eu não estou conseguindo aguentar a pressão Um momento, amigo Esse maluco é modo zoom Olha aí, velho Acho que eu ganhei Que desgraça Ganhei Perfeitamente balanceada Com meu lag na casa do caralho Atendo a marca dos 500, 400 dms Não Não Inspiriu revanche Eu recusei Eu ainda passei 20 minutos procurando um novo oponente Mas ninguém aceitou Então eu parei de gravar E tá aqui Deixar algum dia você ver Esse vídeo Saiba que foi uma honra Lutar contra você Cara, você joga muito E aí